O equipamento importado da Europa tem dado bons resultados no tratamento do transtorno de déficit de atenção. Uma doença que começa na infância e pode durar a vida toda. Quem tem esse transtorno tem dificuldade de se concentrar, é hiperativo e impulsivo. Com esse novo método, o problema pode ser combatido sem a necessidade de remédio. A Esther tem 14 anos. A adolescente é boa com jogos. O aparelho até parece um videogame moderno, comandado sem a necessidade de uma manete, por exemplo. Mas o aparelho, na verdade, é importado da Holanda e serve para o treinamento de diferentes frequências do cérebro para o tratamento de alguns transtornos. É o caso da menina que foi diagnosticada com transtorno de déficit de atenção aos 6 anos. Por muito tempo ela tomou remédio e agora já não precisa dos medicamentos. A qualidade de vida melhorou bastante. Eu me divirto, consigo aprender outras coisas. Até melhorei mais na escola do que eu era antes. A paciente é acompanhada pela neurologista Valéria Modesto. O trabalho é auxiliado por dois equipamentos diferentes. Um deles é russo e permite que a especialista veja em tempo real o funcionamento do cérebro. Já o holandês permite o treinamento e estímulo de diferentes ondas cerebrais. Devo ter consultado e levado ali uns oito profissionais e todos com medicação. Então começamos a iniciar esse tratamento de neurofeedback. Estamos tendo bastante êxito. Esther melhorou nas notas. A médica é especialista nesse tipo de transtorno. Há quatro anos vem trabalhando com esses equipamentos de neuro e biofeedback. Existe um software específico em que eu consigo fazer a correlação funcional das ondas do cérebro e as áreas funcionais que deveriam pelo menos estar com as frequências adequadas. Você identificar que há algo disfuncional de fato nesse cérebro e promover a adaptação dessa pessoa. Trazer para uma funcionalidade sem precisar de usar o medicamento. Ela explica que o transtorno de déficit de atenção tem causas genéticas ou associadas a comportamentos de risco durante a gestação. Em consequência também de uma prematuridade do uso de drogas ou álcool na gestação, são causas secundárias, não genéticas, para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Em geral, o distúrbio se manifesta ainda na infância, mas também pode ser descoberto na vida adulta. Os sintomas variam em cada fase da vida. Coisas que não condizem com a idade, isso é muito importante ser dito, porque a característica da criança é ela ser levada, está correndo para um lado e para o outro. Porém, no TDAH, é comum uma criança com, por exemplo, 8 anos ou 9 e está muito agitada ainda, isso está errado. Agora, no adulto, é muito frequente o adulto ter uma baixa produtividade no trabalho. São pessoas desorganizadas, com dificuldade de cumprir horários, com dificuldade de lidar com finanças e nos relacionamentos afetivos também costuma trazer bastante problema.